Hoje eu quero falar para vocês algo bastante importante a respeito da Trafic, Renault Trafic, ano 98, motor 2.2, a gasolina. E estou aqui para falar uma dica para vocês muito interessante que eu estou fazendo aqui na Cavernosa. Eu estava com bastante plano de fazer essa melhoria nela e hoje eu estou botando essa melhoria em prática. Estou instalando mais um Aéreis aqui na nossa Cavernosa porque nós estamos preparando uma Cavernosa para o Apocalipse. E nesse caso, para ela sair fora do mundo, temos que ir para a Marte, né amor? É. Temos que ir para a Marte. E para ir para a Marte não é fácil, a gente passa por temperatura extrema, tipo 80 graus, 90 graus de caloria. E ela pode esquentar o motor. Então, antes da gente pegar a viagem, como a gente está parado aqui nesse local que você já sabe, já está acompanhando, a gente quer fazer tudo o possível para esse carro sair desse lugar aqui perfeito, para nós não ter problema na estrada e curtir a cada metro que a gente rodar com esse carro e fazer mais amizade e viver com a alegria imensa através desse carro. Então, por isso, a gente está melhorando essa questão do arrefecimento mais ainda do que já está melhor. Lembrando, meus jovens, a gente já trocou o radiador. A gente colocou um radiador nesse carro. Um radiador todo de alumínio brasado. De alta performance. De alta performance. Que a gente mandou fazer um radiador sob medida para a Cavernosa. Então, esse radiador, deceptador de calor maravilhoso. E por esses dias atrás, eu estava com a aérea maior, só que estava fazendo muito barulho. Eu arranquei e substituí para uma aérea de 10 polegadas, que é essa aqui na parte da frente, que a gente colocou com o motor à frente do motor e brindada. Então, essa aqui manteu a originalidade dela, que essa aérea é a original dela e está muito boa. Eu lamento essas coisas, então a gente deixou. Então, aqui a gente tem duas eres sugando o ar da frente e jogando para trás para passar pelo radiador e varar no motor. Então, durante o tempo que a gente está rodando com a Cavernosa, a gente percebeu que só está ligando essa Venturina aqui, que é o primeiro estágio. Que é aquele estágio com 90 graus. Então, quando o ponteiro dela vai no meio assim, ela já desarma essa Venturina aqui. E aí a gente já percebe que essa Venturina está ligada e logo, logo ela desliga. Essa aqui ainda nunca ligou. Por que nunca ligou? Porque o estado do Paraná é um estado frio. Então, a gente está andando num lugar frio e não subindo uma serra no calor de 40 graus, igual a nossa cidade do Mato Grosso, que é Cuiabá. Então, eu tenho certeza que eu subi aquela serra do Cuiabá. Agora, essa Venturina aqui vai ligar, que é a Venturina que chega 100 graus. E essa aí vai funcionar as duas Venturinas imediatamente, que é o segundo estágio do nosso Cebolão. Mas eu já tinha comprado um kit verão para a nossa Cavernosa e já estava quase um mês parado ali. Então, eu resolvi colocar esse kit verão na Cavernosa também, para ficar com o arrefecimento melhor ainda. E já tinha um mês que estava parado esse kit verão ali, juntei as peças tudo e estou instalando ele. Encomendei outra Venturina. Lembrando que essa Venturina, eu paguei R$ 88,00 nessa Venturina. É uma Venturina muito boa. É um eletroventilador muito bom. E eu encomendei outra e coloquei na parte de trás. Porque ela só consome 80 watts. Então, é muito econômica ela. Então, eu coloquei na parte de trás aqui agora. A Jasmine vai mostrar aqui para vocês a respeito a isso. Ó, consegui instalar essa Venturina aqui, ó. Que é de 10 polegadas, igual essa aqui da frente, por trás. Puxando o ar daqui para lá. Porém, ela está rodando ao contrário dessa. Aqui, não tive como colocar ela desse lado aqui. Porque aqui não cabe. O lugar que coube só foi aqui. Mas lembrando... Ela tem uma desse lado e uma desse lado. A água passa aqui, sai quente. Ah, mas Edmilson, é... Cara, e quando você estiver no gelo? E será que não vai dar muito problema? Por causa que o carro vai trabalhar com o motor frio? Não, meus jovens. A gente está também trabalhando com a válvula termostática. Essa válvula aqui, ela abre com 80 e poucos graus. Que ela abre, então, até 80, 85 graus, mais ou menos. 80 graus. Até 80 graus. Ela fica fechada. Então, ela fica a água só circulando dentro do motor. Se acaso estiver em um lugar frio, essa válvula não vai abrir. Então, esse sistema do nosso radiador aqui não vai ser usado. A água vai ficar circulando dentro mesmo do motor. Mas a hora é que esquentar, ela vai abrir e jogar para o radiador. Todo o nosso sistema do radiador vai funcionar. Qual é o maior problema das trafics? Quem é dono de trafics aí sabe. Deixa aí nos comentários que o maior problema dessas trafics... Ah, mas porque essas trafics é barata e tal e tal. O maior problema da trafics é a questão do enrefecimento, né? Ela vem com radiador de ferro, que nem vocês viram aí que eu troquei. E o radiador de ferro, ele não é deceptador de calor. Então, a gente substituiu. Então, melhorou o carro agora. Voltando. Quando essa água vir para cá, a gente está com o kit de verão. Vamos instalar o kit de verão bem aqui, ó. Já vou cortar essa mangueira aqui. Instalar o kit de verão. E que é esse tubo, mais esse cebolão. Que é um cebolão que ele vai desarmar a nossa Venturina com... De 86, 76 grau, 86 ali vai desarmar a nossa Venturina. Então, isso quer dizer que a hora que a nossa válvula temostática liberar a água, que não é água mais, é um líquido de arrefecimento, né? A primeira que vai ser ligada vai ser a Venturina de trás, sugando o vento. Se acaso não dá conta, o cebolão debaixo do radiador, que é outro cebolão, vai ligar essa Venturina aqui e vai manter o carro. Eu tenho certeza que essa aqui vai ficar aposentada. Mas se acaso pegar fogo debaixo do carro, nós temos essa aqui que é para ajudar com três zeros no nosso radiador. Tenho certeza que se eu fazer isso aqui nunca mais vai ter problema. Uma coisa que eu estava até comentando com a Jasmine, que é uma questão bem relativa, que quando a gente estiver na estrada, se esse cebolão aqui, que tem um cebolão ali que desarma essas duas zeros da frente, queimar, a gente tem esse aqui para não deixar nós na mão. Então é só nós invitar muitos morros ou fazer uma ligação direta, que eu sei fazer, ou então invitar muitos morros que ela vai manter a viagem com boa distância até chegar em uma cidade para nós poder substituir o cebolão lá com esse cebolão aqui. Porque esse aqui vai ficar armado direto e a Venturina lá por trás vai ficar sugando direto. Então já não deixa nós na mão. Por isso que eu estou falando que a gente está construindo a Cavernosa com Apocalipse. E não vai parar por aqui. Tem mais novidade. Então eu quero instalar esse kit verão aqui e eu vou fazer a ligação. A gente já está com o relé aqui também. Está com o relé aqui. A gente também já está com nosso suporte ali de fuzil ali também embaixo. E eu vou ligar nessa bateria aqui. Porque essa bateria aqui é conjugada com essa. Entendeu? Só que eu não deixo ligado. Aqui está um tic tac. Você liga e você desliga. Porque força muito o alternador do carro. Então essa aventurina aqui vai ser ligada nessa bateria aqui. Essa bateria não tem nada ligado nela. E essas duas aqui é a originalidade do carro que está ligado nessa aqui. Então eu vou fazer a instalação. Depois eu vou vir com vocês aqui e vou explicar tudo certinho. Como é que ficou a instalação. Se está funcionando. se não está. E eu tenho certeza que finalizou de vez por dois meses pensado em questão de arrefecimento da cavernosa. Esse aqui é um dos carros que vai rodar o Brasil com o melhor sistema de arrefecimento do motor. Porque mais para frente o próximo passo que a gente quer dar nesse carro inclusive esse motor está perfeito. É um motor bom. mas esse é um motor que eu não vou fazer ele quando ele pifar. Não sei quantos anos que vai levar. Talvez leva um mês. Talvez leva 20 anos. Também não sei. Vou andar cuidando dele. Mas eu quero colocar um motor 2.0 AP nesse carro com gestão eletrônica. E vocês vão acompanhar aqui no carro que aí fechou a nossa cavernosa com chave de ouro. Que aqui ficou o carro mais perfeito rodante do Brasil para nós conhecermos o mundo. Então vou trocar aqui já já eu venho com vocês aqui com esses trens já montados e vou explicar tudo de como é que vai funcionar aqui depois vai funcionar ela e vamos que vamos meus jovens. Porque o Marche está perto e o mundo vai acabar então nós tem que ter um carro apocalipse que a Jasmine falou assim não, esse aqui é o carro do nosso apocalipse. Se ela não fosse cavernosa ela ia chamar apocalipse. É meu jovem simbora. É mas já mostro para eles é a frente que ficou. e outra eu estava esquecendo que você já observou a gente colocou um para-choque zero no carro e pintou a grade tudo amarelo. Pintamos essa grade que nem vocês viram aí a gente pintou essa grade da cor dela olha que lindo eu vou descer aqui para vocês terem uma melhor visão aqui de como ficou ó a frente a frente da cavernosa ficou perfeito ó tá vendo? Aí ó então olha olha como é que ficou o carro ficou perfeito e aí eu fiz a fixação aqui aqui também fiz outro suporte na lateral aqui ó que estava amarrado eu fiz um suporte para prender ficou o mesmo ângulo aqui ó aí meus jovens fiz esse suporte aí ó do lado e do outro para prender para não estar descendo isso aqui ó e do outro lado também lá fiz também ficou perfeito essas lanterninhas aqui ó vai ser trocada a gente vai vai encomendar também essas lanterninhas dali dali para fechar com chave de ouro a gente está em reta final da nossa cavernosa falta pouca coisa estou tentando aí ver se eu vejo aí uma parceria com um ar-condicionado 12V aí aquele inverter eu quero colocar um inverter 12V inverter para ter um consumo mínimo de energia que eu quero recortar em cima da gabina ali e meter um ar-condicionado de teto né então estou tentando aí fechar as parcerias para ver se eu consigo um ar-condicionado 12V mas eu quero um inverter que além de ser 12V vai ser um inverter de teto que eu só coloco e pego os dois fios positivo e negativo coloca na nossa bateria alimentado com a praga solar vai ficar perfeito vai ficar com o ar-condicionado gelando o carro justamente para nós ir para a Marte meus jovens porque o mundo está pegando fogo entendeu então nós temos que se preparar porque o fim está próximo dando continuidade aqui meus queridos jovens vou explicar para vocês como é que funciona esse kit verão aqui e além de eu colocar o kit verão só que eu não só coloquei ele ligando só no cebolão eu coloquei um tic tac lá dentro da gabina quando eu quiser que esse sistema meu funciona eu bato o tic tac lá daí eu deixo o cebolão trabalhando na aventurine não trabalhando trabalhando não trabalhando então aqui vai funcionar essa aqui o tempo todo de boa e quando esquentar muito acende essa aqui e a casa se eu ver que precisa de alguma coisa que estiver indo para a Marte no meio do fogo arel com a cavernosa eu bato o tic tac lá tem mais uma para ligar aqui atrás né então aqui ficou o seguinte ó positivo da bateria tá vendo ó acompanha aqui positivo da bateria e esse positivo tem um fuzil daqui que sai a alimentação para o nosso kit verão então tem um fuzil aqui daqui vai lá na gabina e chega no tic tac tem um tic tac lá dentro da gabina passa por aqui enfia lá para a gabina no tic tac volta o fio do tic tac parece aqui ó aí parece aqui esse aqui entra no 30 para alimentar o nosso relê entendeu entra no 30 e a outra perna dele ó a outra perna dele vem para o cebolão tá vendo ó vem para o cebolão aqui aqui está o cano e aqui o cebolão eu não botei o cebolão para cá que ele atrapalha aqui pode pegar na mão então eu deixei para baixo olha isso meus jovens tá vendo ó cebolão então eu deixei para baixo que ele não fica fica muito feio aqui essa questão aí ó cortei a mangueira botei o t aí aqui foi para o cebolão então o nosso negativo que é no 85 colocado no 85 do relê o nosso negativo vem para o negativo da venturina lembrando que esse azul aqui é positivo só que eu tive que ligar reverso porque essa venturina é daqui para lá acompanha ele lá para cá eu tive que colocar reverso entendeu e um vai direto no polo negativo da bateria tá e agora faltou o 30 já falou faltou o 87 o 87 aqui do nosso relê o grandão alimenta no positivo da nossa venturina faltou só o 86 para eu me falar e o 86 vem aqui no cebolão para o lado de cá então tá aqui feito o nosso sistema vou esconder tudinho tá tudo funcionando corretamente daí eu vou esconder esses fios e já já eu venho com vocês aqui funcionando perfeitamente aqui vocês vão ver como é que vai ficar então meus jovens aqui ficou assim daí eu vou colocar um canduíte aqui nosso relêzinho ficou aqui para poder ficar melhor essa instalação vou colocar um canduíte tampando tudinho porque é questão do calor também olha como é que ficou ficou bem presa né ficou quase relando mas não ficou relando ficou bom e é isso olha aí agora ficou top eu vou mostrar para vocês lá dentro onde é que eu coloquei o tic tac lá dentro para me acionar lá de dentro daí eu coloquei aqui o tic tac para cá está ligada só que não vai ligar porque o carro está frio vou dar partida no carro ó fiz uma melhoria no no carburador eu quero explicar para vocês o carburador ficou perfeito estado no xicrê 32 que a gente colocou lá só que meio que no começo da aceleração na lente ficou perfeito a mais que no começo da aceleração ficou perfeito também só que no comecinho assim ó uh uh se você estiver me entendendo uh o xicrê que vem nesse carburador 228 ele vem um xicrê pequeno para ela entende ele vem um xicrê 70 e é o 75 só que para mim não comprar um xicrê eu peguei uma cordinha de violão aí eu tive que abrir o carburador que fica dentro da cuba né aí fui tirar o xicrê de macha lenta peguei uma corda de violão velha que eu tinha fiz o lixamento e abri mais um pouquinho entendeu abri mais um pouquinho o xicrê de lenta por que porque o parafuso do ar aqui eu observei que ele estava muito para fora entendeu parafuso do ar estava muito para fora tipo estava quase caindo o parafuso do ar então estava faltando combustível estava faltando alimentação aí eu falei como que pode ficar quase saindo o parafuso aí eu trocando ideia trocando ideia aí eu subi que ela estava com falta de combustível no xicrê de macha lenta eu fui reabrir mais um buraquinho agora a regulagem do ar deu na metade do parafuso entrando para dentro do carburador e ficou perfeito não tem nada para mexer em questão de alimentação era uma dica de ouro né amor dica de ouro tá prendendo né então ficou perfeito ó então eu vou deixar esquentar um pouco e a primeira coisa que vai ligar aqui vai ser nossa aventurina daqui a hora que esquentar porque ela liga com 85 e a daqui liga com 90 grau e essa aqui liga com 95 grau se eu não estou enganado então ficou 5 graus de diferença o homem eu deixei o tic tac lá ligado então provavelmente ela é a primeira que vai ligar aqui entendeu sugando depois essa você está preparado mesmo 3L para não esquentar 3L para não esquentar ficou top não mas é só assim vamos supor a gente pega um trânsito do Rio de Janeiro um trânsito de São Paulo ele está muito quente aí você vê que o carro está muito esquentando muito esquentando entendeu aquele trânsito a gente tem a opção de bater um tic tac e ajudar mais entrar ar no nosso radiador e quando esquenta assim no meio do trânsito não tem como parar tem como não não tem como parar não é o B.O. então a gente está se organizando sobre essa questão ó está frio ainda vamos ver aqui aí ó está quase ligando eu tenho que ver essa lâmpada essa lâmpada ali ó do freio de mão que vê o sensor só ela que está ligada olha lá está quase no meio quando está no meio certinho a 95 graus liga mas ela é 85 vai ligar antes de chegar no meio então acho que está quase ligando eu não tinha porca travante eu coloquei duas polcas aqui para não ter risco de soltar uma tripidação a daqui não solta porque é prático por dentro aí cavou dentro do prático já estou aqui vendo como é que o ponteiro está se comportando ali está bem pertinho lá é está quase no meio né é amor você tem que ver a regulagem do seu freio de mão também que está aparecendo lá sim eu acho que é o sensor sensor né aí ó funcionou ligou aí meus jovens já deu 85 graus o carro e já funcionou lá e se ela estiver funcionando assim a daqui nem liga só acelerar muito nem liga então já deu 85 graus lá ó agora eu vou pedir para a Jasmine de ligar lá no botão Jasmine de liga lá no botão lá ó desligou liga então já ficou perfeito aqui mais um sisteminha na cavernosa aqui que a gente pode ligar manualmente e não ficar na estrada então ficou perfeito era isso que eu queria mostrar para vocês no vídeo de hoje e espero que vocês tenha aprendido mais uma coisa aí quem não sabe sobre essa questão de arrefecimento e esses carros radiador sim é a única coisa que pode deixar na mão é questão de radiador arrefecimento essas coisas né então ficou maravilhoso agora Jasmine vai falar dos nossos jovens que estão ajudando a gente construir a cavernosa a gente fica muito agradecido agradecer o Ezequias Monteiro de Palmas Tocantins o Fábio Guedes de Ourinho São Paulo e o Osvani Ezenildo de Astorga Paraná o Leandro de Cascavel Ceará o Ralf de Caieira São Caieira São Paulo e o José Pinheiro de Fortaleza Ceará então meus jovens muito obrigado por estar nos ajudando a construir a caverna a gente fica muito agradecido que Deus abençoa grandemente vocês a família de vocês dê muita saúde pra vocês obrigado de coração aqui dos Rondonenses da Rodagem Rondonenses da Rodagem manda um abração pra vocês tá bom meus jovens então meus jovens os Rondonenses da Rodagem vai ficando por aqui tudo de bom valeu inscreva no canal deixa joinha deixa comentário fui